Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Tô online, mulo. Tô online. Juro pra tu, Viagra. Conseguiu? Só que mano, o bagulho tava travando muito, João. Que bom? Vamos ver. Tudo bem? Bora jogar? Se você baixasse o nível final, agente de sapo, agora jogasse uma partida e já gostasse de cara, você é louco com o dojeito. Duas equipes de cinco jogadores tentam destruir a base inimiga lutando uma mata cheia de tropas e monstras. Vocês vão ir na Nil? Não, pelo Youtube. Solta o som. Ó, o bloguinho não tá nem aparecendo lá, viado. Aqui começou a transmissão. É utilizado, parça? Ó, vou abrir o bagulho aqui. Ó lá. Tipo de mão que corta, já. Ah, eu vou fechar. Um bagulho. Ah, não, não, não. Isso aqui é uma transmissão. É isso aqui na outra. Você gosta? É fácil mudar o outro jeito. Não é aquele esquema lá? Ninguém precisa ajustar. Não, agora vou fazer um teste. Vou conseguir...